Juliana, abre essa porta Eu sei que você tá me ouvindo Juliana, tá frio aqui fora Ó, se tem uma coisa que me incomoda em você é a burrice, viu? Uma estudante de medicina Devia ser mais inteligente Mas você é uma burra Não enxerga um palmo na frente do nariz Burra! Sabia que você ia abrir se eu te xingasse Mas desculpa Tudo bem com você? Eu tentei te ligar esses dias, mas você não atendeu Não me retornou Eu vi você com ele Eu vi você com ele O que você virou esse cara? Hein? Foi a orelha amassada do jiu-jitsu, dente torto Aquele cabelinho... Que cabelinho é aquele, João? Que cabelinho é aquele? Você nunca gostou que penteasse o cabelo? E nem de cigarro O cara fuma igual uma chaminé Pô, para de besteira Seis meses que eu fiquei fora Não separe a gente Você sabe que não Tá bom? Ó Eu amo você Eu te amo Tá? Para, relaxa Eu vou entrar Eu vou entrar, tá? 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 Tchau Tchau Obrigado.